Ah, mas o que você quer dizer ao futuro? Não, se você quer dizer ao futuro eu quero dizer ao futuro, alguém quer dizer ao futuro, eu quero dizer ao futuro e ao futuro eu quero dizer ao futuro eu quero ver a minha história Fou aqui, diz a gente. Nunca é um deslizante, a gente vai ver, mas, a gente vai ver, essa é assim. Quando você já pensa, novamente vai ver. E aí vai ver o que? Não é, não é, ela vai ver, não é 2013. Eles vamos ver. Nos comentários. Fou aqui já não aparece... Você fala sobre o financiamento do setor. E você está aqui... Você vai ver, você... e o que é que eles fizeram? Os caras são muito mais caras. Os caras eram muito caras, mas hoje eram os caras que eram caras, e quando eles fizeram a nossa vida, elas não fizeram nada. Porque as pessoas estavam fazendo isso. Eles ficaram com as caras que elas fizeram, mas elas começaram a fazer isso, as pessoas vão fazer isso. A gente vai fazer isso, mas agora, porque eles fizeram a minha família, nós não fizemos isso, mas não fizemos isso. Um dia a dia, um dia, um dia, um dia. Certo o diaドinho, um dia de luta, um dia o dia, um dia, um dia... ...le doesem um eu na supposed living, um dia, um dia, um dia, um dia, um dia. Um dia, né, agora eu, o meu nosso país, então. Um dia, nós estamos falando, eu como o país, um dia que o país está aqui, Meu chefe, meu chefe, meu chefe, meu cheguei co-mandante... Meu chefei, aquele senhor é-matanha, mê direi, que nós chegamos aqui. Um plano de reparar a tudo, e então vamos nessa rua. Vamos lá. Os outros moitos são que são bocados. Vamos lá. Onde ela foi lá, amando a nossa família. Fala, eu só vou fazer. Não é o que tem aí. Já chegou lá, então... Eu tenho que dizer... Eu não estou a falar nada... Eu não entendo que tem um dos outros... Eu não entendo... O que ninguém pode beber... Mas não tem... Então, eu não estou a falar nada... Eu não sei... Eu não sei... Eu não sei... Eu não sei o que é isso... Eu não sei o que é isso... Mas eu não sei o que é isso... e ainda não tratam partes na comunhão que vocês não contaminam na teoria de Pucatães também? A comunhão não é... que não moram na... a minha família não faz o Pucatães fazer e a minha família não faz isso aqui, eles contaminam eles contaminam na rua e a minha família não faz isso e a minha família não faz isso e a minha família não faz isso a minha família não faz isso no mundo faz isso o que as pessoas estão no Brasil não faz isso e a minha família não faz isso e a minha família não faz isso a minha família não faz isso nem faz isso para nós, para você, o que eles estão no Brasil E a gente vai fazer isso. Certo. É o que você falou. Quando você falou. Você falou que não estava com a fila? Eu não sei. A gente não vai fazer o tipo de fila. Eu não sei. 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 Então, a gente tem que ver com a polícia. A gente tem que ver com a polícia. A gente tem que ver com a polícia. A gente já sabe o que foi usado, e eu não me lembro de ver o que vai ver. Mas você sabe o que é? E o que é? 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 É, o que é? Obrigado.